É, Cássio Renovar 2025, aumento salarial. Cara, eu conversei sobre as células do Cássio Renovar, com todo respeito a quem deu a notícia, que eu não sei quem foi, e disseram que não tem conversa nenhuma com o Cássio sobre renovação de contrato. Até porque o contrato do Cássio termina em dezembro de 2022. A gente está em março de 2021. Vocês já viram algum clube conversar um ano e sete meses antes de acabar o contrato? Para renovação? Belo, o cara aí só para de bater o martelo quando você fala. Quando você para de falar, ele para também. Vamos deixar o like, pessoal? Vamos deixar o like no vídeo? A live hoje está legal, tem muito assunto. Então, eu queria que vocês deixassem bastante likes. 135 likes até o momento. Estou vendo aqui agora. Renato Nunes, Belo, Gil vai sair? O Gil era o líder, né? Eu acho que sai o Rodolfo ou a Carla. Não, estou brincando. Eu sei que você está falando do zagueiro. Não, cara, não vai sair. O Gil não vai sair. O Corinthians continua. O contrato do Mancino já foi discutido? Haverá renovação? O contrato do Mancino vai até o final do ano. Então, não tem que discutir nada. Nem renovação. É só terminar de falar do Cássio, né? Para a gente não ficar nos assuntos pela metade. Então, o contrato do Cássio vai até o final de 2022. E ninguém procurou o Cássio para renovação. Isso é meio óbvio. Eu não sei. Juro que eu não sei quem deu a notícia. Não procurei saber. Eu só vi. Cadê o templo do Buda? Está aqui, ó. O Buda aqui, ó. E uma fonte aqui, ó. Uma fonte de água aqui. Os Budinhas. Tudo para me acalmar aqui, ó. Virgem Maria. Tudo para proteger e para acalmar, né? Proteger das más índoles de algumas pessoas e acalmar também. Enfim. Espero ter respondido a respeito do Cássio. Do Gil. O Gil tem contrato também com o Corinthians. Não sentaram para renovar. Mas ele não vai sair. Não tem motivo nenhum para sair. Também não sei quem deu essa notícia do Gil sair. Não tem. Não tem nada disso.